E aí, galera, aproveitando aqui que acabei de treinar, fazer um comentário aqui sobre a luta do Jake Paul contra o Mike Tyson. A gente sabe, né, que é uma luta boa, assim, para os dois. Mike Tyson, com a história que tem, apesar de 48 anos que vai fazer agora, o Jake Paul é muito mais novo e lutando ainda, né, carreira. Eu já estava em negociação contra o Jake Paul, vamos ver depois dessa luta com o Tyson o que vai acontecer. Mas a negociação estava bem caminhada, estava assim, 60% da negociação com o empresário dele para a gente lutar no final do ano. Provavelmente aconteça, né, vamos ver o que vai acontecer depois da luta contra o Tyson. E quem sabe, né, eu entro nesse trio aí, vou nessa. Eu estou com a jogo, eu tenho 48, o Tyson tem 58, 10 anos a mais, mas não é a idade que vai falar quem somos nós. São os nossos currículos que falam quem somos nós. São nossas histórias que vai dizer quem é você. São nossos currículos que falam quem somos nós.